Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Vamos lá para mais uma notícia fresquinha no mundo dos games Antes disso, se inscreve no canal Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição GVG Mall, TeraBiteShop, WeaponFoot, você ficar por dentro de tudo rolando no mundo da bola Me segue lá no Twitch para acompanhar as lives E pessoal, notícia fresquinha envolvendo o mundo do pescismo E também do poderoso sonismo Neil Drankman, Corey Balrog, Troy Bacon e também Jason Shroud Se juntaram para poder lançar um novo benchmark baseado no sonismo para PC Diante do sucesso que foram os últimos dois benchmarks que a Sony lançou no PC ano passado O Death Stranding e também o pesadíssimo benchmark do Horizon Zero Dawn Que fez bastante sucesso por ser muito pesado Como a galera do PC gosta A Sony decidiu lançar mais um jogo, mais um bench para o PC Mais um game que vai servir de benchmark para o PC Para poder testar desempenho de placa de vídeo Num jogo que os caras não vão chegar nem na metade O jogo escolhido dessa vez foi o Days Gone O Days Gone é um jogo que vendeu muito, prometeu muito Eu lembro que os primeiros gameplays que saíram do jogo impressionaram Depois que o jogo saiu A galera meteu o pau Falou que o jogo rodava com 15 quadros O que é perfeitamente normal Vindo dos consoles da Sony Falava que o jogo tinha problemas de muitos bugs e tal Mas foi um jogo que a galera acompanhou muito As séries pelo YouTube Não sei se a galera ficou com medo de comprar e acompanhou as séries no YouTube Mas foi um jogo que me parece que fez bastante sucesso Eu ainda não tive coragem de jogar o Days Gone Que o pessoal viu e acompanhou as lives do Red Dead Redemption 2 Logo depois que acabou o Red Dead Redemption 2 Eu fui jogar o Ghost of Tsushima E eu fiquei assustadíssimo com o que eu vi Um horror Eu achei realmente muito ruim Eu não sei se é porque o jogo era realmente muito ruim de verdade Ou se eu fiquei mal acostumado A Rockstar me deixou mal acostumado com o seu amor E não tive coragem ainda Instalei o Days Gone aqui Falei, cara, eu ainda não tive coragem de entrar no jogo Eu não tive coragem de entrar no jogo Por quê? Muita gente fica esperando que eu entre no jogo Odeie a parada e venha aqui meter o pau no negócio Só que eu sempre sou muito sincero E como o canal, e as pessoas não aguentam mais ver eu falando mal das coisas aqui Eu falo, cara, eu não quero me meter mais em problema Chega de problema Então, muita gente fala, baltar o jogo é muito bom Outras pessoas falam, pô, baltar o jogo é um lixo completo É a mesma merda do gosto de Tsushima De ficar matando bichinho em basezinha E eu tô meio com o pé atrás Mas é uma temática que eu gosto O Days Gone parece ter uma temática que eu gosto O pessoal fala, pô, a moto do cara bebe mais que o V8 da Nando Moura Então eu não sei realmente se o jogo é bom No PC, cara, eu não sei se conseguiram quebrar já o DRM lá da... A DMR da Sony, né? Não sei se tem pirata já do Death Stranding e também do Horizon Zero Dawn Não sei E também não sei se vendeu muito A percepção que eu tenho é que no PC a galera não curtiu muito Infelizmente Infelizmente Mas a Sony tá aí tentando Não sei se vendeu legal, né? Mas a Sony tá tentando Eu acho que o Days Gone é uma boa opção É um jogo grande da Sony Eu acho que talvez fosse melhor, né? Pra poder pegar mais assim Um jogo que eu queria jogar mais Talvez fosse o Bloodborne Que não funciona no Playstation até hoje, né? Mas a Sony talvez deve estar preparando uma cartada aí mercenária do jeito que é Vai botar o jogo por 400 reais lá Fazer um mod no jogo Liberar os 64 e vender por 400 reais E a galera vai comprar, né? Porque muita gente tem O Bloodborne como o melhor jogo do Playstation 4 Que eu acho muito difícil De ser, né? Eu queria jogar o Bloodborne mais por desencargo de consciência Pra poder falar pra galera assim Olha só, mas o Dark Souls é merda Entendeu? É só isso Não tem absolutamente nada de mais A dublagem é um lixo também A galera fala que a dublagem é muito boa Tem que jogar dublado A dublagem já de início ali Você percebe que é um lixo E o jogo você percebe também Que é só mais um Dark Souls Mas eu acho que seria até algo mais simples Mais fácil De lançar pro PC Mas o sonismo Escolheu o Days Gone É lógico que o nego vai ficar puto Vai processar a Sony Vai chorar Vai falar que tinha o selo exclusivo da Sony Lembra que a Sony parece que tirou esses selos De exclusividade, né? Que é uma palhaçada A empresa já ganhou tudo que podia ganhar com o jogo Ninguém vai comprar mais essa merda Acredito que Tava até naquela porra daquele Game Pass fake lá Da Sony Se você pagasse lá Aquele Plus Collection Acho que vinha o Days Gone também Então a Sony já ganhou Tudo que podia ganhar No Playstation Ganhou tudo ali Vendeu pra cacete o jogo Todo mundo assistiu a série do BR A BR ganhou Ganhou comissão Em cima do jogo E agora Vai fazer Vai lançar o benchmark no PC E no PC é bom Porque a única coisa que a galera do PC reclama É do desempenho Né? Nego não vai reclamar que o jogo é ruim Que é de matar a basezinha Que é a porra lá Que é a moto bebe mais Que o V8 da Nando Moura Nego só vai reclamar Se o jogo for pesado Se tiver mal portado Como foi o caso Do Do Horizon Zero Dawn O Death Stranding Ele foi um primor Primor É uma coisa absurdamente Bonita De você jogar Talvez É O jogo Que tenha um Um visual Assim Né? Mais bonito Mais parecido com a realidade Se andar naqueles Naqueles Naquele mundo lá Do Death Stranding Principalmente se você tiver Uma placa na NVIDIA Né? Onde o LSS Consegue aumentar o desempenho E aumentar a qualidade gráfica É algo absurdo Mas o Só que ele não pegou muito Com o Bank Né? Porque ele era muito leve Né? Ele funcionava ali Até numa RX 570 Ele funcionava bem Tu ligava lá O FidelityFX Então ele não pegou Muito como Bank Mas o O Horizon Zero Dawn Que veio Todo destruído Aí pegou Todo vídeo tem Bank De Horizon Zero Dawn Nego não passou ali Não conseguiu matar o Rost Coroa lá Nego não conseguiu matar o Rost Já deu spoiler Né? Que o Rost morre Com 10 minutos de jogo Os pescistas Não chegaram na parte Que o Rost morre Né? Então A galera curtiu isso Então o que vale pro PC É que o jogo Seja pesado o suficiente Pra virar um benchmark Porque ninguém vai chegar Na metade do jogo Né? O PC Ele tá se transformando Numa plataforma Onde os jogos Ao invés De serem cada vez Mais pesados Mais complexos E mais bonitos Graficamente Eles estão ficando Cada vez mais leves Até complexos Né? Porque agora envolve Todas essas porras De Minecraft E chatos Na minha opinião Tem aquele Valheim Aí agora Que é o sucesso Extremo do PC Que é Me parece Terrível Né? Eu também Eu ganhei a chave Aqui E ainda não tive coragem De instalar o jogo Vai ser mais um jogo Que eu vou botar Na minha cara Aqui Pra falar Que os jogos Estão ficando Merda Que as empresas Estão vendo A possibilidade De lançar Merda Rápido Lança essa porra Aqui rapidinho E tal E vender pra caralho E foi o que aconteceu Lá Com o Valheim Que eu estou falando Sem ter jogado o jogo Foi um jogo Feito por 5 pessoas Então o PC Hoje em dia Até o Até o Xbox E o Playstation Também você tem a facilidade Né? Com a popularização Dessas Game engines De lançar Essas porra Né? E vender pra caralho Os caras estão milionários Aí E aquele jogo ali Vai ficar naquela merda Daqui a pouco Vai ser o melhor jogo De todos os tempos Da última semana Igual a gente teve Fall Guys Igual a gente teve Among Us Igual a gente teve Fantasmafobia Agora é mais essa merda Aí Então eu fico muito feliz Que chegue um jogo Desse pra PC Né? Queria que vendesse Mas Eu tenho quase certeza Quase certeza Que a galera do PC Vai Não é desgona Vão bem cá Vão bem cá Vão bem cá Podia sair também Mais pra frente Talvez o A trilogia do Uncharted Seria maneiro Né? Os três primeiros Uncharted Seria interessante O Last of Us Parte 1 Acredito que seria maneiro Lançar pro PC Podia Não acredito que a gente faria melhorias Né? A não ser Melhorias gráficas Mas Podia sair Os três God of War Porque já tem no PC Até O God of War já tem no PC E a galera joga essa porra emulada E tal Então podia oficializar ali E lançar o jogo É Igual o O Rise of Zero Dawn Parece que é mais um emulador Né? Que tá rolando Que tá rodando ali no teu PC Então podia fazer a mesma coisa Lá com o God of War E é claro que a Sony vai fazer isso Né? Ela vai tentar monetizar ao máximo Aquilo que já foi monetizado Que as pessoas não tão comprando mais No Playstation Vai jogar no PC Pra ganhar mais dinheiro E Acredito que um jogo ou outro ali Ela vai esperar Vai relançar lá no Playstation Só pra depois É Soltar no PC Mas é uma realidade Né cara? Que muito Que muito Sonista Temia Né? A Sony tá soltando sim Os exclusivos Do poderoso No PC É lógico que a gente não vai ver o O lançamento Day One Igual a estratégia Que na minha opinião Parece Meio idiota Da Microsoft Mas com certeza Caralho Os caras estudaram o mercado Durante 50 anos Pra poder Fazer esse tipo de coisa E é algo que vem dando certo E vem sustentando O Xbox Né? O Game Pass Vem sustentando Eu só quero ver o dia que a Microsoft Queria cortar ou aumentar o Game Pass Agora acabou o Game Pass Ah não Aumentou Não deu certo Aumentou Fudeu O nego Vai quebrar Xbox O caralho Porque Depois que você dá E toma É complicado Então pessoal Eu devo jogar O Days Gone Em live Não sei se depois que a gente terminar O God of War Eu queria jogar o Mafia 1 também Você pode acompanhar as lives Lá na Twitch Aqui Dificilmente vai aparecer Gameplay de novo Aqui no canal Mas eu acho que eu Pretendo jogar o Days Gone Antes De ele perder valor de mercado No PC Né? Porque o Horizon Zero Dawn Por exemplo Todo mundo fala Baltar o Horizon Zero Dawn Olha Claro Você Não vai acreditar Em Quão grandioso É este game As lives Vão bombar Baltar Vão bombar Esse jogo Eu fui jogar no PC Não, não Baltar não Esse jogo nunca foi Nem era tão bom assim Nem era tão bom assim Ou seja Saiu pra PC Perdeu o valor de mercado Não é mais exclusivo Incrível Já nunca foi tão bom assim Entendeu? Então é complicado Eu vou jogar lá No No Playstation 5 Até porque o Playstation Porra Tá quase um peso de papel Aqui O Playstation 5 Tem jogo pra jogar É lógico Mas não são jogos Que me empolguem tanto Assim Eu quero jogar o Concrete Genie Quero jogar o Hatchet & Clank Ainda que eu não joguei Tentei jogar o Aquele do cara Cheio de poderzinho Pula Voa Eu caralho Não gostei É Som Sei lá Sei lá Infamous Se é condição Talvez fosse bom Na época que foi lançado Mas pra mim Eu já achei a jogabilidade ruim Combate ruim Não curti muito E o Playstation 1 Ele tá Tô jogando God of War Agora né Mas até o inicial God of War Ele ficou Desligado Zerei o Demon's Souls Ele ficou desligado Ali Todo Sei lá Dois meses E agora Tentei jogar o Ghost Sushima Achei uma merda Agora tô jogando O God of War E vamos ver se a gente Emenda Talvez aí no Days Gone Antes que ele perca Valor de mercado Por se tornar Um benchmark No PC Então o que vocês acham Dessa notícia Do novo Mentmark Coloca aí Nos comentários Não esquece de dar uma olhada Nos nossos patrocinadores Nos links da descrição Me seguir lá Na Twitch Arroba Locomaltar Se inscrever aqui No canal É claro E compartilhar O vídeo Se você puder Um grande abraço A todos Até a próxima